Mingau de milho, creme de galinha, pipoca, paçoca e bolos. A mesa estava recheada de guloseimas dessa época do ano. A feira de comidas típicas foi promovida pelo Espaço da Criança e do Adolescente de Santa Inês. E esse projeto teve uma motivação. Nas últimas semanas, os estudantes ganharam um Money Kids, uma espécie de dinheiro a cada vez que se comportavam durante as aulas de reforço escolar que são ofertadas pelo Espaço. Esse projeto foi pensado exatamente para que as crianças tivessem essa motivação. Então, nós começamos, a ideia surgiu com o Money Kids, que nós colocamos em sala de aula pelo comportamento, pela participação nas atividades. E aí nós falamos para eles que nós teríamos uma festa onde nós iremos colocar comidas típicas e eles iriam comprar essas comidas. Então, eles foram estimulados através da compra, pelo comportamento, as atividades que eles iam fazendo em sala de aula. E para consumir os produtos da feira, era preciso pagar com o Money Kids. Em cada tipo de comida, tinha um preço. Nós teremos as comidas expostas, eles irão comprar com o seu dinheirinho aqui no bolso. E nós teremos também danças típicas. E eles, os alunos, gostaram muito dessa iniciativa. O que você pretende comprar aqui nesse Arraia? Eu pretendo comprar muitas coisas. Mas já tem algo em mente, assim, do que você tem preferência para comprar? Sim. O que? Campy Cake. E aí o dinheiro você acha que vai dar para comprar tudo? Sim. Eu achei muito legal que nós vamos comemorar nessa data muito especial. E todo o dinheiro que eu recadei, vou comprar tudo de doce. Foi muito bom, né? Eu me comportei muito para ganhar esse dinheiro, para comprar várias coisas aqui. Tudo, Campy Cake, várias coisas. Eu consegui esse dinheiro, me comportei para conseguir comprar. E agora, depois que acabar o Arraial, esse comportamento vai continuar? Eu vou me comportar ainda mais. E aí eu vou me comportar mais, né? Para quando tem outra coisa, eu conseguir mais. O que você vai comprar aqui, além do Campy Cake? Eu vou comprar pé de moleque, paçoca, vou comprar migal de milho, cachorro quente. Eu vou comprar muitas coisas. E o dinheiro que você arrecadou nesse período, vai dar para comprar tudo isso? Vai. Está na expectativa para comprar o máximo de doce possível? Sim. O que você pretende comprar? É... Cupy Cake. Só? É, vou querer muitas coisas. Você acha que o dinheiro aí vai dar? Sim. Foi uma tarde de muita diversão e valorização da cultura. É muito importante, culturalmente falando, né? E aí eles se divertem muito, eles estão muito animados com tudo isso, com toda essa ideia. E esse período de festividades não podia passar sem esse momento aqui para eles? Não, não poderia, né? Eles aguardam esse momento, até porque na escola municipal, eles têm esse momento. E aqueles que estão perguntando, tia, vai ter arraial? Então, é muito importante, eles estão muito animados. Toda alegria, toda energia, toda a energia no meu coração. Toda alegria, toda a energia, toda a energia no meu coração. Toda alegria, 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 toda a energia no meu coração. Obrigado.